Fala galera, eu sou o Renê Duvalli e estamos começando mais um Recrecast, o primeiro podcast brasileiro a falar de recriação, educação lúdica e animação. E no podcast de hoje eu tenho uma convidada aqui para falar com a gente sobre o tema de hoje é a Giovana, tudo bem Giovana? Oi gente, muito prazer, estou muito feliz de estar aqui hoje. E é isso aí né? É isso aí. Giovana, fala um pouquinho de você, sua trajetória na recriação, na sua formação. Bom, eu tenho 23 anos, eu comecei a fazer recriação com 14 anos. Foi bem cedo né? Em buffet, exatamente, em buffet de festa infantil e eu fiquei um tempo aí comecei a trabalhar numa empresa mesmo de fato de recriação e aí quando eu percebi que eu precisava melhorar. Falei assim, não, já estava um ano acho que na empresa e falei preciso melhorar, preciso evoluir e comecei a procurar cursos de recriação. E aí foi onde eu encontrei a empresa que eu trabalho até hoje. Aí eu já estou lá pelo menos 6 anos. 6 anos na empresa já. Então você já tem quase 10 anos de recriação, é isso né? Exatamente. Caraca, 10 anos é muito tempo. É bastante. Então galera, você já deve saber qual que é o tema de hoje, tá aí no seu agregador de podcast. Então vamos lá, vamos começar. Imagina um filme pra crianças que cita conceitos de psicologia, dá até arrepio de imaginar. Mas pro recriador experiente, recriador que é otimista e imagina isso como algo bom, isso pode ser muito valioso. Porque não é todo dia que a gente tem a chance de lembrar que existe um mundo dentro de nós mesmos. E é justamente pra lá que divertidamente nos leva. E esse dentro de nós é a mente da Riley, uma menina pré-adolescente de 11 anos. Nós encontramos Riley num momento crucial e existencial, o da pré-adolescência. Pra gravar a situação, ela e seus pais se mudam do inverno sossegado de Minnesota para a bagunça de São Francisco. Só pra gente entender mais ou menos como que é isso, imagina você sair de uma cidadezinha pequena do seu estado, seja qual estado que você estiver, e ir pra capital, onde tem aquele monte de pessoas, aquele turbilhão, barulho, cidade grande. E do nada, você crescendo numa cidade pequena, você se vê sem suas referências de segurança, que seriam amigos, familiares, escolas e muitos outros pontos, como o sorvete que você gosta, lá tem uma comida que você, um local que você gosta de comer. E pra gravar ainda mais, no seu primeiro dia de escola, na nova escola, você se desembesta a chorar na frente dos novos colegas logo no primeiro dia de aula, aí fica desesperador. Depois dessa mudança de vida e desse primeiro dia de aula trágico, em poucas horas a sua vida vai desmoronando num efeito dominó. Enquanto isso acontece, em uma mesa operam os personagens, os sentimentos, alegria, tristeza, raiva, medo e nojinho. Personagem esse, que é a perfeita materialização da chatice que os adolescentes usam pra se defender. Quem assistiu o filme sabe muito bem o que eu tô falando. No decorrer da história, somos apresentados as situações onde as ilhas da personalidade, ilhas essas dentro do subconsciente da Riley, vão sendo pouco a pouco desconstruídas e destruídas, como a ilha da honestidade, da família e da amizade. Aí que percebemos o quanto os nossos sentimentos e o que aprendemos com eles são essenciais pra traçar uma personalidade pelo resto de nossas vidas, e que basta um ponto sair fora da curva que todo o resto pode ser prejudicado. Já na revira volta do filme, próximo do final, temos na minha opinião o momento mais bonito, simbólico e significativo do filme. Quando ela volta pra casa, desistindo assim de fugir e reencontra seus pais aflitos e preocupados. Ela fica esperando aquela senhora bronca, mas os seus pais fazem algo fantástico. Eles a abraçam, pois sabem que aquele momento não está sendo fácil pra Riley, está sendo uma mudança de vida, algo bem radical. Ela chora, pois voltou ao seu porto seguro, à ilha da família, a um lugar que o seu subconsciente sabe que ela estará bem, apesar dos pesares. Agora, eu e a Giovanna vamos apresentar uma lista com nove conceitos trabalhados nas cenas do filme, que podem dizer muito sobre como você enxerga o mundo e lida com as coisas ao seu redor. Primeiro, as memórias são fixadas pelas emoções. Os principais eventos do dia são guardados em algumas esferas. É a representação das nossas memórias, e cada uma delas fica de uma cor, o que representa o seu sentimento daquele momento. Pode ser alegria, tristeza, raiva. Já se sabe que as lembranças são fixadas no cérebro junto com o estado de humor. Todas as recordações que temos, sejam elas boas ou ruins, trazem consigo sentimentos. Segundo ponto, não existe sentimento melhor ou pior. Apesar de preferirmos os momentos alegres da nossa vida, cada emoção tem a sua importância. é necessário saber usá-las da melhor forma possível diante dos desafios. Precisamos ter alegria no momento certo e dar passagem para a tristeza em determinadas ocasiões. O problema ocorre quando os sentimentos ultrapassam os limites. Terceiro ponto, a tristeza, ela é necessária. A personagem alegria tenta todo momento sufocar e ignorar a tristeza. Ela ignora a opinião da tristeza, né? A tristeza tenta falar e ela fica, não, é otimista. Nesse livro, tem as regras, né? Isso, ela é muito otimista. A animação, ela faz uma crítica ao mundo atual, em que precisamos estar felizes o tempo todo. Instagram. É, principalmente no Instagram. A gente posta muito, quando a gente tá feliz a gente posta. Quando a gente tá triste, a gente posta mais ainda pra se sentir melhor naquele momento. É isso. A animação, ela faz uma crítica ao mundo atual, em que precisamos estar felizes o tempo todo e a qualquer custo. Há ocasiões em que, pouco a pouco, a melancolia é essencial pra encarar e lidar com dificuldades que surgem em nossa vida. O medo nos faz sobreviver, assim como o nojo. Esses dois sentimentos nos livram de grandes enrascadas. O medo impede que entremos na jaula do leão durante uma visita no zoológico. Mas tem gente que não impede, não. Teve que essa coisa do braço há um tempo atrás. Mas é porque não tem noção do medo, do péssico. Aí é diferente. Exatamente. O nojo, por sua vez, não deixa a gente comer o lanche apodrecido. Aquele fido. Tanto que criança de quirimina, de Beatriz, dois anos e meio, ela não tem muito nojo, não. Ela sente o cocô dos outros, fica olhando sem nojo nenhum. Mas o segredo tá em equilibrar as emoções e não permitir, por exemplo, que o temor nos impeça de sair de casa, né? É entrar em equilíbrio, né? Sim. Quinto ponto. Muita alegria é ruim. Aquele filme que a gente assistiu lá do Adam Sandler, o cara só fica rindo, o dono do hotel. É, mas é o cara da manutenção, né? O cara da manutenção que fica rindo o tempo todo. Tá tudo caindo aos pedaços e tá dando risada. Não, o exagero sempre é ruim, né? Então, o filme ele traz, ele remete isso. Que o personagem Alegria, ela não cansa de ver as coisas pelo lado positivo. Ela é muito otimista. Mesmo quando a situação, ela exige alguma coisa diferente. Você ter medo, ter tristeza, ter nojo, ter raiva, coisas do tipo. É, nem sempre a nossa vida é 100% maravilhosa, são mar de flores. Não, a gente tem que ver o lado de vários pontos, né? Com vários sentimentos. Nem tudo é alegre. É, não dá pra ser feliz o tempo todo pra resolver. Nem só, não é só a alegria que resolve os problemas, né? Exatamente. O sexto ponto, a raiva impede injustiças. Como assim? Ninguém está falando que gritar e quebrar tudo são soluções para os problemas. Mas especialistas na área de psicologia concordam que esse sentimento tem o potencial de indignar e corrigir eventuais injustiças. O segredo, mais uma vez, está no equilíbrio. A raiva estimula o sujeito a se defender. Mas se ultrapassa os limites, ela se torna destrutiva. Exatamente. Eu acho que isso lembra um pouco do filme, né? A gente tem lá no painel de controle as cinco pessoas, né? Os cinco sentimentos. Tem que ser o equilíbrio dos cinco. Mas é assim que é legal, porque os cinco sentimentos, eles têm que interagir entre si. Claro que em alguns momentos vão prevalecer a alegria, em alguns momentos a tristeza e tudo mais. Então a gente tem que saber equilibrar isso. Isso vale pra todos, né? Sim. O sétimo ponto, há memórias que acabam apagadas. Esquecer pode ser algo bom. É natural que certas recordações sejam esquecidas com o passar dos anos, né? No filme, esferas que não são utilizadas vão para um lixão e viram poeira com o tempo. Isso acontece com muitas informações que processamos ao longo de um dia e de toda a nossa vida. Quem, você provavelmente não se lembra muito bem do que comeu no último dia de janeiro. Eu não lembro nem um pouco do que comeu no último dia de janeiro. Eu não lembro o que a gente comeu na semana passada, né? Quanto mais janeiro. Esse dom do esquecimento também é útil para lidar com situações traumáticas e difíceis. O cérebro vai aos poucos apagando os detalhes do fato ruim com maneira de lidar com a situação, né? De superar aquilo, né? De superação. Ele troca aquela memória ruim por uma memória positiva e você vai superando aquilo e acaba esquecendo. Exatamente. E acaba se tornando não uma memória ruim. Sim, mas uma memória de superação, né? Exatamente. Oitavo. A memória define e influencia sua personalidade. Interessante que no filme ela tem a ilha do rock, né? Sim. Então, tipo, é uma coisa que define a personalidade dela, né? Então, essas recolhações, elas são importantes para determinar uma parte da nossa personalidade pelo resto da vida. Claro que é o que mostra no filme, tem a transição. Pode ser que na infância tinha algumas ilhas, né? Que falavam, ah, essa é sua personalidade e depois não é mais. Mas é as ilhas, essas recordações que vão passando pela vida que nos tornam as nossas personalidades. No filme, elas são chamadas de memórias bases. São as esferas que são guardadas nas memórias que tornam os momentos especiais da vida da Riley. Como a brincadeira com os pais, o jogo de rock, com as amigas, que eu tinha comentado um pouquinho antes. E aí, no nosso cérebro, isso acontece também. As lembranças, elas são processadas numa região que é chamada de hipocampo, que converte nossas memórias de curto e longo prazo. Em nono e último ponto, nós temos um verdadeiro arquivo de memórias. Na animação, quando a alegria e tristeza saem do escritório central das emoções, elas visitam a região onde as esferas estão estocadas, em prateleiras. Como se fosse um supermercado mesmo, né? Fica num estoque. Na nossa massa cinzenta, as recordações estariam organizadas de uma forma parecida. Elas ficam próximas uma da outra por associação. Por exemplo, quando queremos lembrar o nome de uma flor específica, pensamos que ela é avermelhada, tem muitas pétalas e o seu cabo é cheio de espinhos. Pronto, que flor que lembrou? Rosa. Rosa, não tem como, a gente vai por associação. Por associação. Nossas memórias são armazenadas como um arquivo, por semelhança. Arquivos parecidos ou associados ficam ali na mesma prateleira que numa biblioteca. Justo. Então, vai por autores, por ordem alfabética, independente de como você organiza, mas são por semelhança. É legal, se a pessoa tenta, quando você tenta lembrar alguma coisa que aconteceu, um fato ocorrido, você não lembra de fato o que aconteceu. Você vai por associação. Que dia que foi, quando que foi, onde eu tava. Pronto, chegou no ponto. É, vai puxando, né? Exatamente. Então, galera, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que gostem. Se gostaram, favorita aí no seu agregador, compartilha com seus amigos. Giovana, muito obrigado pela participação. Quer deixar algum e-mail de contato, alguma rede social sua, enfim. Primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente o convite. É muito legal fazer parte dessa inovação aí. Tem muita gente que ainda não conhece. E cada vez mais o mercado disso aí tá crescendo bastante. Meu Instagram é Giovana Pagliarini. Giovana com dois Ns. Tá certo, eu vou deixar aqui na descrição o link do Instagram da Giovana, tá bom? Valeu, galera. Abraços lúdicos. E até a próxima. Tchau. Tchau.